Andando pelas ruas da cidade e até em algumas estradas rurais, é possível encontrar lixos volumosos, como colchões, móveis, sofás, aparelhos eletrônicos e muitos outros. Mas agora em Campo Mourão, você encontra um lugar próprio para o descarte desse tipo de resíduo. Nós estamos aqui na rua Milton Tavra Borges, onde fica o PEV, o ponto de entrega voluntária de resíduos. Mas que resíduos são recebidos aqui? É o que nós vamos acompanhar agora. Aqui você pode trazer resíduos como os chamados linha branca, geladeiras, fogões, máquinas de lavar. Também resíduos de construção de até um metro cúbico. E ainda móveis, sofás, colchões e pneus. O que pode ser recebido lá? Materiais volumosos. O que a gente considera materiais volumosos? Sofá, colchão, móveis em geral. Também pode ser recebido pneus, resíduos da construção civil até um metro cúbico e resíduos eletrônicos. Resíduos eletrônicos e linha branca. A linha branca seria micro-ondas, geladeira, máquina de lavar. Também a gente vai estar recebendo da população. É importante destacar que esse primeiro mês de funcionamento, a gente recebeu mais de 300 metros cúbicos só de resíduos volumosos. E as pessoas... Qual o horário de atendimento do PEV? Atualmente ele está funcionando das 8 às 11h30 e da 11h30 às 4h30, de segunda a sexta. Porém, havendo a necessidade, a gente pode estar abrindo no sábado também. Outra coisa que às vezes as pessoas não sabem. Onde? Qual o endereço do PEV? Ele fica na rua Távila Borges 159. É ao lado da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente está naquela rua ali que fica entre o CAIC e entre o DETRAN. A Secretaria de Meio Ambiente Obrigado.